Com o mar e o pingo, o tendele e o ambude, a paz do Senhor para a igreja. Meus irmãos, estamos felizes com o Senhor por esta oportunidade que Deus tem nos concedido de nesta noite estarmos aqui cercando a mesa do Senhor, juntamente com o nosso querido pastor-presidente e a igreja do Senhor em Abreu e Lima. Louvamos a Deus porque este é o dia que fez o Senhor. Nós estamos agradecidos pelo cuidado, pela provisão, pelas orações da igreja e contribuições em favor da obra missionária ali em Moçambique, na cidade de Lixinga, capital da província do Niassa, na aldeia de Nomba, onde realizamos o trabalho do Senhor, juntamente com a nossa família. Estamos em contagem regressiva para retornarmos para Moçambique, faltando alguns dias, mas louvo a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de poder estarmos aqui juntos, se alegrando, tendo em vista também que estamos cooperando e participando desta linda festa de 50 anos da obra missionária em Abreu e Lima. meus irmãos, foi-nos facultado a oportunidade de trazer uma palavra e queremos trazer uma palavra breve, objetiva, tendo em vista que logo mais cercaremos a mesa do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos companheiros de ministério, que sei que tem orado e intercedido por nós, por nossa família e também pela obra do Senhor. E com muita responsabilidade queremos cooperar com o nosso pastor trazendo um salmo bastante conhecido da igreja, um salmo que os nossos irmãos ali em Nomba gostam muito de ler, de meditar, e um salmo que durante estes três anos que estamos ali em Moçambique, temos meditado e sentido o cuidado de Deus, salmo de número 23, que nos diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua varra e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei em sua casa por longos dias. Diga amém por isso. Amém. Meus irmãos, de forma rápida, temos este salmo em nossos corações, é quase que impossível alguém não conhecer esse salmo. Até entre os incrédulos, aqueles que não professam a mesma fé que a nossa, se perguntar, ele sempre vai dizer que tem o salmo 23 ou até mesmo 91 como textuário, como escudo. muitos carregam as bíblias abertas em seus carros com este salmo aberto, ou em suas casas, em seus comércios. mas neste salmo de número 23, onde o próprio Davi, trazendo esta felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, ninguém melhor do que Davi para narrar algo que ele vivenciava diariamente. Davi, ele era pastor de ovelhas e conhecia as necessidades, as dificuldades das ovelhas que ele pastoreava. Este formoso salmo e muito conhecido, que não se aplica apenas a Davi, mas também a todos nós. E mais do que tudo, este salmo se aplica ao próprio Cristo. Jesus que contou este salmo de uma forma perfeita, não apenas como sumo pastor apresentado pelo autor aos hebreus, pelo próprio apóstolo Paulo, mas Jesus experimentou a Deus. A dor de ser levado como ovelha muda, apresentado pelo profeta Isaías, o próprio Jesus, ele nos convidou a como ovelha confiar plenamente no pastor. Senhor, precisamos e devemos compreender que este salmo, ele não apenas quer nos trazer algo daquilo que Deus pode fazer por nós. e tem até alguns que lêem ele no intuito de dizer, se eu ler, nada vai me faltar. Mas a importância deste salmo é revelar quem ele é. E Cristo se apresenta como o sumo pastor e como ovelha muda levada ao matadouro. pastor do seu povo, Hebreus capítulo 13, verso 20, ora, o Deus de paz que pelo seu sangue, pelo sangue do conserto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Este salmo fala muito aos nossos corações e nos convida a refletir não na provisão, mas na soberania, na majestade, no poderio, na grandeza, na autoridade, na supremacia, no domínio, na honra, na glória que pertence a ele. Nesta noite nós podemos refletir como o próprio Davi se colocou, mesmo sendo o pastor. Ele se colocou como o ovelha. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Não é que nada vai nos faltar, não. É que enquanto estivermos na vontade dele, tudo, como disse Paulo, cooperará para o bem daqueles que são chamados filhos de Deus. Deus, vai faltar, sempre haverá algo que nós necessitaremos, mas o que Davi quer dizer é que enquanto nós estivermos no centro da sua vontade, tudo vai cooperar para o bem, até o que parece negativo, até o que vem para nos atingir, até o que vem contrário a nós, vai cooperar. Somente ele é quem pode dar a vida por suas ovelhas. Na dependência do pastor, nós encontraremos o que Davi disse, direção, refrigério, paz, alento, cuidado, socorro, sustento, proteção, segurança, livramento, refúgio, ânimo. Davi se colocou como ovelha dizendo, eu tenho o bom pastor ao meu lado. De nada terei falta. Eu já concluo dizendo que o bom pastor é quem reaviva, revigora, dá forças, da abundância, porque quando a ovelha sente sede, o pastor abriga, sacia a sua sede, com o cajado ele a livra do abismo, o olho desce sobre a sua cabeça, sarando as suas feridas. Por fim, enquanto ovelha, não faltará bondade, e não faltará misericórdia do pastor. É bem verdade que no 4 nós vemos que a ovelha, ela passa por vales, porque não tem como cortar caminho, não tem como atalhar. E Davi disse que é um vale da sombra da morte. Uma vez eu ouvi um certo jovem ministrado dizendo que o vale da sombra da morte é pior do que a morte. Porque a morte vem e matou. Mas o vale da sombra fica ali assombrando. Aí você diz, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas o saudoso pastor Antônio Gilberto em seu comentário, ele diz que sombra não é essência. Sombra não deve ser levada em consideração. Porque a sombra se dissipa. Eu passei por este vale da sombra, como ovelha. Quando em 2021 eu cheguei em Moçambique, em maio, enviei os documentos para a ministra, na capital, e por três meses não recebi resposta. E a ordem era ou renova ou volta. E a igreja esperando, os irmãos aguardando, e a gente lá no vale da sombra da morte. Foi então que em agosto eu entrei em contato com uma pessoa de Maputo e ela foi lá porque estava engavetada. E quando ela descobriu, tiraram o documento e no documento tinha renovação dos vistos indiferido por falta de documentação. Um certo funcionário que não professa a mesma fé que a nossa, enviou o documento, mas os irmãos já entendem, e foi um envelope, mas um ficou. E a ministra disse indiferido, e uma vez indiferido, saiam do país e comece o processo novamente. De maio até agosto. e agora começou um novo processo. Não podíamos sair de casa, pela fé alugamos a casa, mobiliamos, eu saía, voltava correndo com medo que a migração nos pegasse, a missionária não saía, e o vale era da sombra e da morte. Nós não comíamos, nós não dormíamos, o medo vinha e a ordem era voltem para o Brasil e comece o processo do zero. Foi quando eu disse para a missionária, vamos orar e convocamos a igreja para orar. E eu conheci alguém por telefone e eu contei a minha história e esta doutora disse não saia, ela é cristã, ela disse Deus vai intervir e eu vou lhe ajudar. Mas ficávamos como ovelha muda, angustiados, sem comer, sem beber, com medo de sair. mas eu me lembro porque eu anotei aqui que uma certa madrugada eu perdi o sono com muita angústia porque na noite anterior eu disse para a missionária é melhor a gente ligar e dizer que precisamos voltar para começar do zero porque não tem como viver aqui assim a gente saia comprava uma coisa voltava correndo se trancava não podia começar trabalho não podia evangelizar não podia sair mas em uma certa madrugada eu perdi o sono com muita angústia no coração a missionária dormindo com a Lívia e eu fui para a sala de uma comecei a orar duas três o cansaço veio eu adormeci no sofá e eu me lembro está aqui anotado data hora foi quando no raiar do novo dia Deus me deu um sonho e Deus havia falado comigo aqui no Brasil e eu estava com uma mochila muito pesada nas costas e eu pegava um avião sozinho com aquele peso nas costas e eu não sabia para onde eu estava indo quando de repente eu descia em um aeroporto e eu chegava na África do Sul divisa com Moçambique subia um prédio entrava em um apartamento e quando eu entrei eu reconheci alguns missionários amigos brasileiros que estão ali fazendo a obra e eles disseram entra Miltinho a gente estava te esperando para começar o louvor a oração e eu entrei mas a mochila não saia das minhas costas muita angústia muito medo suor descendo porque eu tinha corrido quando de repente a campanha tocou da porta e o missionário disse eu não estou esperando ninguém e quando ele abriu para minha surpresa no sonho está aqui era o nosso pastor Roberto e ele olhava para os que estavam na casa e dizia eu não vou me demorar eu só ouvi dizer a você que eu sou o seu pastor e nada vai lhe faltar agora receba um abraço receba a força e volte para o campo de batalha e no abraço irmãos a mochila caía e eu me acordei a um som de um hino e com 15 dias eu recebi a notícia que o funcionário tinha morrido quando ele morreu eu corri para o gabinete do diretor e ele disse eu não acredito que tudo isto aconteceu com você eu disse aconteceu doutor ele disse me dê os documentos e eu mesmo vou enviar e para a glória de Deus foram quase oito meses trancados mas em novembro o que estava indiferido agora estava dizendo assim siga com os trâmites legais e continuem as documentações e há três anos nós estamos renovando os nossos vistos e fazendo a obra do Senhor naquele país eu quero te dizer nesta noite há um pastor chamado Jesus de Nazaré que não vai te deixar morrer neste vale de sombra e de morte há um pastor que guia suas ovelhas as águas tranquilas e ele está te dizendo receba força revigore as suas forças nesta noite há um peso saindo das tuas costas as mais eu esperei eu esperei tanto para dizer isto aqui e ontem eu senti este abraço e eu disse Deus, foi tu quem me abraçasse naquela madrugada eu queria concluir pedindo a você que com muito carinho, olhe pra pessoa que está do seu lado e diga assim o teu pastor está contigo nesta caminhada diz assim pra ele, o teu pastor guiará os teus passos te dará bondade te dará misericórdia ministério o pastor dos pastores o pastor dos pastores coloque a mão no ombro desta pessoa que está do seu lado, não sei se o pastor Ivan pode me ajudar porque o hino daquela manhã foi 413 da árvore meu o pastor é Jesus Cristo nele quero confiar com Jesus não tenho falta junto a ele eu quero andar me conduz ao bom descanso para o campo verde em flor refrigera sim minha alma saciando-me de amor ele é ele é teu companheiro com Jesus desejo andar pois me dá vigor e força para que eu possa caminhar ele é quem dá coragem para nada eu temer mesmo mesmo próximo a morte certo estou que vou vencer caminhando caminhando ao seu lado não mais temerei o mal seu bordão e seu cajado não me não me proteção real contra o meu inimigo o Senhor sempre virá me prepara uma mesa e comigo nele se você puder com carinho fique de pé e abraça esta pessoa diga a ela sinta o abraço do pastor com permissão do nosso pastor unge a cabeça minha com o olho do seu amor o meu gozo é transbordante pois meu cálice tem do sol o sua misericórdia e você o sublime bem habitarei em sua casa eternamente amém agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX uma operação rápida segura e sem custos abra o aplicativo do seu banco clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência depois é só digitar a nossa chave PIX que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819 8883 2755 verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima Pernambuco confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 e-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819 8883 2755 você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus de Deus e de Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri